A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia é uma das unidades descentralizadas da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Além de recursos genéticos e biotecnologia, a unidade atua nas áreas de controle biológico e quarentena vegetal. A conservação de recursos genéticos é fundamental para a segurança alimentar e nutricional da população e para a sustentabilidade da agricultura. Por isso, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia possui um banco genético que está na vanguarda da conservação desses recursos para as gerações futuras. Esse banco genético, um dos maiores do mundo, atua em parceria com centenas de bancos de germoplasma, núcleos de conservação animal e coleções de micro-organismos da Embrapa e também de instituições parceiras do Brasil e do exterior. As condições de conservação das coleções do banco genético garantem que sementes, sêmen, embriões e micro-organismos permaneçam viáveis por longos períodos de tempo. Para garantir que as sementes permaneçam viáveis, é preciso secá-las e armazená-las em baixa temperatura. No banco genético da Embrapa, as sementes são dessecadas, permanecendo com apenas cerca de 5% de água. Antes do armazenamento, elas são submetidas a testes de germinação. Somente as amostras que apresentam alta qualidade, com germinação superior a 85%, podem fazer parte do banco. As sementes são conservadas em câmaras frias, em temperatura de 18 graus, abaixo de zero. Depois de alguns anos de conservação, amostras são retiradas das câmaras frias e passam por um novo teste de germinação para avaliar se a viabilidade está sendo mantida. Em caso de perda de qualidade, é feito um novo plantio e sementes novas são enviadas para a coleção. Assim, garantimos que as sementes conservadas sempre apresentem qualidade adequada. Mas nem todas as sementes podem ser conservadas nessas condições. Algumas perdem a viabilidade quando são submetidas à secagem. Para essas espécies, e também para aquelas que não produzem sementes, ou que são propagadas vegetativamente, são usadas outras tecnologias de conservação. A conservação in vitro é uma dessas tecnologias. Partes das plantas, como meristemas, ápices, caulinares e brotos, são isoladas em condições controladas e colocadas em tubos de ensaio contendo o meio de cultura adequado para o desenvolvimento de uma nova planta. Depois de estabelecidas, as plantas são mantidas em condições controladas de luminosidade e temperatura para crescerem lentamente. O meio de cultura, que contém os nutrientes para o desenvolvimento da planta, também atua no controle do crescimento. Periodicamente, cada tubo é avaliado para verificar se há necessidade de substituição da planta. Se for necessário, é realizado então o processo de repicagem, quando novas partes da planta são isoladas e inoculadas em novos tubos de ensaio, permitindo a renovação da coleção. Outra tecnologia utilizada para a conservação de plantas é a criopreservação. Nesse caso, sementes ou partes das plantas são mantidas em temperaturas extremamente baixas, geralmente menos 196 graus centígrados em nitrogênio líquido ou em sua fase a vapor a menos 150 graus centígrados. Nessas temperaturas, o metabolismo celular é paralisado, permitindo que as células ou os tecidos sejam conservados por períodos indeterminados. O banco genético também conserva amostras de DNA de diversas espécies de plantas. As amostras de DNA armazenadas no banco criam a possibilidade de rápida e fácil disponibilização de amostras de parte dos acervos conservados para estudos científicos, por exemplo, de genética e genômica populacionais, filogenia e taxonomia molecular. O banco genético conserva sêmen, embriões, ovócitos, células somáticas e tecidos de várias espécies animais usando técnicas de criopreservação. Nos criotanques do banco genético animal da Embrapa, conserva-se sêmen de asininos, bovinos, caprinos, equinos, ovinos, suínos e peixes. Existem também embriões de bovinos, caprinos, equinos e ovinos. O banco de DNA e tecidos animais armazena pelos, sangue e nadadeiras para diversos tipos de análises. O DNA de diversas espécies também é isolado e mantido em ultrafreezers a 80 graus negativos. O banco de micro-organismos conserva, a longo prazo, duplicatas ou cópias de segurança das linhagens microbianas mantidas nas coleções de micro-organismos da Embrapa. As coleções são compostas por linhagens com diversas funcionalidades, entre elas controle biológico de pragas, fixação biológica de nitrogênio e fertilidade do solo, agentes patogênicos de animais e plantas, além de contribuir em vários processos agroindustriais. O banco de micro-organismos da Embrapa foi estruturado para conservar amostras puras em ambientes refrigerado, ultracongelado ou criopreservado em nitrogênio líquido. O objetivo de todo esse trabalho é preservar a diversidade genética das espécies animais, vegetais e de micro-organismos importantes para a agropecuária, seja para uso atual ou futuro. Com o uso do germoplasma conservado, é possível melhorar raças animais e desenvolver novas cultivares de plantas mais produtivas, com maior valor nutricional e mais resistentes a pragas, doenças e condições climáticas adversas. Todas as informações sobre os bancos, coleções e núcleos de conservação da Embrapa são registradas na plataforma Alelo, que pode ser acessada livremente em www.alelo.senargem.embrapa.br Assim, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia usa a ciência para conservar nossa agrobiodiversidade e construir um caminho seguro para o futuro alimentar do planeta. www.alelo.senargem.embrapa.br